Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Marino green, um gole no drink, a novinha me fez um belo convite, não deu pra resistir numa bela suíte, ela dançando pra mim, tipo cena de filme. O pole dance tá aí, pode começar a dançar, todos vão me divertir, vendo você se acabar. O pole dance tá aí, pode começar a dançar, todos vão me divertir, vendo você se acabar. Todos vão me divertir, vendo você se acabar. Marino green, um gole no drink, A novinha me fez um belo convite, não deu pra resistir numa bela suíte, ela dançando pra mim, tipo cena de filme. O pole dance tá aí, pode começar a dançar, todos vão me divertir, vendo você se acabar. O pole dance tá aí, pode começar a dançar, todos vão me divertir, vendo você se acabar. Todos vão me divertir, vendo você se acabar. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Marino green, um gole no drink, A novinha me fez um belo convite, não deu pra resistir. Marino gado, ó prazer vi pincade, não deu pra ver você se levantar.